É potência que você espera de um carro? Mas eu prometo que eu vou devagar. Resistência, força. E ainda ter condições flexíveis para pagar? Fox City Total Flex por apenas R$ 26.690. Gold City Total Flex por apenas R$ 21.990. E taxa de R$ 0,49 ao mês. Ofertas incríveis da Volkswagen. Até quem tem poderes especiais vai aproveitar.